O que é meu som é seu de perto O que é meu som é seu de perto Quando bate meu coração Por onde eu ando Quem quiser que mande Quem quer que seja O meu som é seu de perto O que é meu som é seu de perto O que é meu som é seu de perto Quando esse som invade Quando essa voz sair de mim Para cantar pra longe Para você sentir Quando a canção for de tom em tom Meu movimento assim Quando o amor for de mão em mão Serei bem mais feliz Coração Coração O que é meu som é seu de perto O que é meu som é seu de perto Quando a canção for de tom em tom Um movimento assim Um movimento assim O que é meu som é seu de perto O que é meu som é seu de perto O que é meu som é seu de perto O que é meu som é seu de perto